Cortador de grama a gasolina 6HP com coletor e tração, corte 22 polegadas, roda grande NCG 6RG Nagano. Ideal para realizar manutenções em gramados de pequenas, médias e grandes áreas. O cortador de grama NCG 6RG conta com características diferenciadas que facilitam sua operação e proporcionam conforto ao operador, como ajuste central de regulagem de altura de corte, cabo ergonômico emborrachado, articulado e dobrável, rodas de termoplástico com rolamentos, freio automático para maior segurança, ignição por indução e baixo índice de ruído. Possui bandeja de 22 polegadas em aço reforçado e potente, motor de 4 tempos, refrigerado a ar, movido a gasolina, com 6HP de potência, 173 cilindradas e 2850 RPM de velocidade e partida manual retrátil com descompressor. Inclui sistema de descarga 4 em 1, coletor, reciclador, lateral e traseira com 55 litros de capacidade, largura do corte de 55,8 cm, 8 posições de regulagem de altura de corte e inclinação máxima de 20 graus. Muito mais eficiência e praticidade no dia a dia. Cortador de grama a gasolina, 6HP com coletor e tração. Corte 22 polegadas, roda grande, NCG 6RG Nagano. Eficiência, segurança e praticidade. Cortador de grama a gasolina.